O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reagiu hoje a Bolsonaro e também aos bolsonaristas. Esse movimento do presidente da Câmara já estava sendo esperado e ele construiu essa reação ao longo dos últimos dias. Tanto é que eu vim aqui e falei pra vocês que Lira iria traçar uma linha divisória e limite, falando, olha, daqui pra cá você pode continuar brincando no seu parquinho. Mas se você, Bolsonaro, transpor esse limite, nós vamos ter que puxar a sua orelha e mandar uma advertência formal para os seus papais assinarem e a situação vai pegar pra você. Lira não explicou o que ele vai fazer com Bolsonaro, se vai ser um crime de responsabilidade, se vai tirar o apoio, se vai arrancar a dentadura do presidente. Ele não falou o que iria fazer ou o que irá fazer com Bolsonaro, mas prometeu ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que iria traçar esse limite. E aparentemente ele fez isso em dois momentos no dia de hoje. Muita gente está dando atenção à reportagem ou ao artigo que ele escreveu para o jornal O Globo, mas teve uma fala dele para a XP Investimentos que é tão importante quanto e é um recado tão mais bem dado do que aquilo que ele escreveu no Globo. Então vem comigo, vem comigo, vem comigo. Já clique no botão de gostei e vou explicar tudo pra você porque essa é uma história longa. Eu vou tentar resumi-la ao máximo pra que você possa entender e ficar por dentro de tudo. Então clique no botão de gostei e seja membro do canal. São dois vídeos adicionais por semana por apenas 1,99 vídeos sobre política, um conteúdo diferente do que eu apresento aqui e hoje é dia de vídeo para os membros. Então eu sei que você está querendo entender tudo o que aconteceu e para nós entendermos temos que voltar para a PEC do Voto Impresso. E a PEC do Voto Impresso, você lembra muito bem, foi uma articulação do Arthur Lira com o Ciro Nogueira, na época já ministro da Casa Civil, para que a PEC fosse para o plenário e derrotada. Porque havia uma expectativa que com a PEC derrotada, Bolsonaro iria baixar o tom e iria parar de atacar ministros do TSE e o sistema eleitoral brasileiro. Porque vocês sabem, Bolsonaro sempre precisa atacar alguém ou alguma coisa para poder manter o seu gado sempre muito ativo e excitadíssimo. Porque o gado do Bolsonaro precisa ter essa emoção. E o Bolsonaro não queria que a PEC fosse votada no plenário. Porque com a PEC votada, o assunto se esgota, o assunto se encerra e Bolsonaro perde a retórica dele do ataque. Lira acreditava nisso, articulou com o Ciro Nogueira, votou e a PEC foi derrotada. O problema é que a responsabilidade da derrota da PEC do Voto Impresso está caindo sobre Lira e também sobre Ciro Nogueira. O governo não fez força nenhuma para provar. Mas a responsabilidade está caindo em cima dos caciques do PP. Porque antes mesmo do Ciro Nogueira virar ministro da Casa Civil, ele é presidente do PP e articulou com outros 11 presidentes partidários para votarem contra a PEC do Voto Impresso. Tanto é que o PP orientou a base a votar contra. Tudo bem que nós tivemos algumas dissidências lá e votaram sim, mas a orientação do partido foi para votar não. E aí tem uma outra questão envolvendo aí, Ciro Nogueira foi responsabilizado pelos ministros e aliados do presidente pela derrota da PEC do Voto Impresso. Como eu falei, o governo não fez esforço nenhum para isso. Mas enfim, ele foi responsabilizado. E outra pessoa que foi responsabilizada foi o Arthur Nira. E ele começou nos últimos dias, desde a derrota da PEC do Voto Impresso, a ser atacado pelos bolsonaristas, a ser atacado pelos bolsonaristas nas redes sociais. E assim, pessoal, a gente já conhece Bolsonaro e os bolsonaristas há muito tempo. A gente entendeu aqui, né? Nós não somos a grande imprensa que parece que ainda não entende Bolsonaro. A gente entende. Então, para ter esse ataque coordenado, esse ataque orquestrado, não é algo simplesmente espontâneo. É fruto, muito possível, do gabinete do ódio. E o gabinete do ódio é muito ligado a Bolsonaro. A gente sabe disso. Carluccio é o chefe do gabinete do ódio. Então, nós temos que entender que talvez não seja somente um ataque por conta da PEC do Voto Impresso. Porque as informações que nós recebemos a respeito das condições do PP de aceitar Bolsonaro ou apoiá-lo até 2022 são condições ridículas para o presidente. O PP pode apoiar Bolsonaro, mas caso na eleição do ano que vem um Estado determinado queira apoiar o Lula ou o Dória, pode apoiar. Ele tem que dar essa liberdade e não poderá se filiar ao PP. Então, é uma traição. Inclusive, o PP, o Lira, negocia com o Freixo para apoiar o Freixo no Rio de Janeiro. É um negócio absurdo. Então, pode ser também, na verdade, um ataque que eles estão usando a PEC do Voto Impresso como bode expiatório, mas, na verdade, o ataque é por conta dessa traição do PP a Bolsonaro. Essa é uma possibilidade que eu levanto. E o Arthur Lira reagiu hoje no artigo do Globo e depois da XP. Ele falou que o governo deveria parar de se preocupar, parar de provocar confusão, não necessariamente nessas palavras, mas ele falou, olha, temos que parar porque esses ataques, notas oficiais, não enchem a barriga de brasileiro, não tira o problema do gás de cozinha, não tira o problema da inflação, não resolve o problema dos brasileiros. E pediu que os ataques parassem. E é interessante que depois ele faz um aceno justamente para o capitalismo financeiro. Ele faz um aceno na carta, no artigo e também na palestra. Olha o que ele falou. Ele diz o seguinte, infelizmente, isso tem impactado o dia a dia de um país, esses ataques, né, que se arrasta para sair do pior flagelo desde a Segunda Guerra Mundial, blá blá blá. Mesmo nesse cenário, quero e preciso começar mais uma semana legislativa focada na intensa pauta da Câmara. Essas são minha meta e meu compromisso com meus pares. E aí ele cita, nessa vida real do parlamento, ou seja, falando que os bolsonaristas vivem num mundo paralelo, discutimos reformas, em especial tributária e administrativa. A administrativa vai ser votada essa semana, possivelmente. Onde demos passos decisivos na privatização da Eletrobras e nos Correios. Aí ele continua aqui, ó. No primeiro trimestre, atuamos e pressionamos com firmeza para que o Brasil tivesse condições de ter um estoque de vacinas seguro para preservar e retomar a economia. Agora vamos nos debruçar na necessária construção do auxílio Brasil. Então perceba. Olha, eu tô fazendo funcionar. Apesar de você, Bolsonaro, eu tô fazendo funcionar as reformas que o capitalismo financeiro querem que ser aprovada e por isso que eles não colocam você no impeachment. Porque eu faço o que eles querem. Esse foi o recado do Lira. E depois ele reforçou na XP, que ele falou, não vamos praticar irresponsabilidades fiscais num evento justamente para o capitalismo financeiro. E agora as coisas começaram a se clarear. Agora as coisas começaram a se clarear. Porque Lira havia dito para Bolsonaro que ele iria apoiar o presidente da República até 2022, até uma eventual derrota. Mas não iria embarcar em nenhuma aventura. E ele fala isso e ele fala isso na carta ou melhor dizendo no artigo do Globo. Mas todo mundo sabe que Bolsonaro não vai dar golpe nenhum. Não vai dar golpe nenhum. Então a aventura que o Arthur Lira está dizendo é a aventura fiscal de furar o teto de gastos. E esse é o limite que Arthur Lira impôs para Bolsonaro. Não é um limite democrático. Não é um limite republicano. É o limite justamente para atender ao capitalismo financeiro. Esse aqui é o limite de Bolsonaro. Você não vai transpor, você não vai atrapalhar o país nas reformas. Você não vai furar teto de gasto. Você não vai fazer nenhum tipo de pressão que coloque o neoliberalismo e o capitalismo financeiro em risco. Esse é o limite que Arthur Lira colocou como representante do capitalismo financeiro. E Arthur Lira é, acima de tudo, o porta-voz do capitalismo financeiro. Porque ele faz tudo o que o capitalismo financeiro quer. Então esse recado de Lira ou esse limite imposto por Arthur Lira a Bolsonaro não é o limite dele. presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. Mas sim uma reação do capitalismo financeiro a Bolsonaro. O limite é esse aqui. Comporte-se, contenha. Você quer provar o reino no Brasil? Vamos trabalhar para isso. Não faça farra com os precatórios. Não faça farra com os precatórios e vamos trabalhar e vamos trabalhar para termos esse respeito com as nossas metas fiscais. Porque nós temos que lembrar que Paulo Guedes fala que não tem problema fiscal nenhum. O presidente do Banco Central, Campos Neto, fala que tem. Há um problema, há um perigo, há uma instabilidade. E nós vimos nos últimos dias como o mercado reagiu, o dólar subindo, a bolsa, todos aqueles problemas do mercado. Então, finalmente entendemos o limite do Arthur Lira. É o limite do capitalismo financeiro. Deixe os seus comentários, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profileo e também no Twitter, arroba Profileo Oficial.